Os melhores momentos de Mazalopi. Tô ficando velho, tô ficando fraco. Tá empolhendo as forças, tá esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara! A mesma de sempre, nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar por quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, solta a batata! Tomara! Tomara! Vem cá, vem cá! Vem, 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 vem! Vai, 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 vai! Vem cá! 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 Não quis esclarecer o crime. Mas às vezes o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Começa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também. Sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia. Ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo? Claro! Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso senão tem medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Todo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com outro. Mas agora você é rica, pode arranjar marido em qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora! Que senhora que nada! Para mim você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você é inútil. Você não entende mesmo? Peraí! Eu posso ser muito burra, mas para compreender que isso é vingança dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas morávamos perto, tínhamos vida igual, limpinha e até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do poloído. É. E eu saí perdendo. Ele casou foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido dos outros? Me casei com um homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O poloído vai ser meu. Custo o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes você tinha uma arma. A beleza. Hoje eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Meu Deus, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, não é? O poloído, eu preciso falar sério com você. Mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para sua casa. Que diabos? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você for meter em casa falar por mim. Vá embora. Apaga. Depois eu vou. Pessoal, o negócio está feio. Conta, seu poloído. Nós precisamos saber. Por que a mulher quer você? O mesmo que você quer. A mulher botou a ideia frixa na cabeça que eu tenho que desrociar você para casar com ela. Mas vocês não tem nada com isso, gente. Nem eu. Pois é. Eu já disse muitas vezes. Eu não matei ninguém. Pois nós também estamos sabendo disso. Mas a mulher quer que eu me desvorci... Ou palavra desganhenta que eu não acerto, meu Deus. Quer que eu desvorci da sua mãe para casar com ela. E se eu não desvorciar para casar com ela, ela vai contar para o delegado, vai formar uma fofocaiada desgraçada e você vai parar no xilindró.